Alguém que mude pela saúde, educação e assistência social, inclusão das pessoas, vote JANTA 77377, deputado estadual. Sara Vieira, 77077. Vote Luciano Rosa, 77477. Pessoal, agora eu preciso do teu voto. Luciana Genro, 50000. Telismar, 50210. Kerle Ferro, 50.013, educação é prioridade, sim. 50-888, MC Pedrão é periferia, vamos que vamos. E aí gente, eu sou Luir Spaz, 19-019. A voz dos animais e a voz de todos que gritam em silêncio. Luir Spaz, 19-019. Há 22 anos trabalhando pelos municípios e pelas pessoas. Eu sou o Júlio Agape, quero ser o teu deputado estadual. 19-022. Aninha da comunidade, 19-100. Ana Mafalda Duarte, 19-221. Sou o Dimas de Gravataí, 55456. Um de nós, por todos nós. Pelo desenvolvimento da campanha em fronteira. Doutor Alfredo Castilho, 55012. Pela saúde do nosso estado, vote Cláudio Araújo, 55777. O esporte faz a diferença. Eu sou o mestre Pelé, 55666. Eu te enxergo, eu te acolho, temos a mesma causa. Professor Eliane, 55014. Meus amigos, para deputado estadual, Gia Pedroso, 55005. Vote deputado estadual, Nader, 55550. É possível fazer diferente. Para deputado estadual, vote Pablo, 55210. Vote nos deputados e deputados estaduais do PT. Vamos juntos vencer com a força da palavra e do coração. Adão Preto, 13655. Ágata Mostardeiro, 13070. Ana Afonso, 13813. Eva Valéria Lorenzato, 13123. Confia na experiência do trabalhador. Gere Savariz, deputado estadual. 13888. O Rio Grande requer governantes com palavra e que cuidem do bem comum como os nossos deputados e deputadas estaduais. Ibrail Vergueiro, 13130. Laura Cito, 13300. Lins Robalo, 13444. Painardi, 13555. Carrego no meu coração a cidade do Rio Grande e o compromisso de lutar por toda a metade sul. Vote Halley, 13111. Dai Afraga, 43888. Eu sou a Manuela e o meu voto é feminista e antirracista. Eu quero pedir o teu voto para eleger a primeira preta deputada estadual. Bruna Rodrigues, 65651. Berner Rempel, 65054. Para o Estado melhorar de vez, Celso Rolz, 14123. Alvorada, para deputada estadual, vote Mari de Bortoli, 14121. Mas o Kim, deputado estadual, 14022, por menos impostos. Candidatos a deputados estaduais do Republicano. Para cuidar do Rio Grande, Cláudia Mantovani, 1522. Fé, luta e trabalho. Dani Araújo, deputada estadual, 10180. Para deputado estadual, vote André Xucco, número 1789. Sou Roque Serpa, deputado estadual, vote 10040. Pelos princípios Deus, pátria, família e liberdade, vote Vinícius Carvalho, 10255. Pela valorização do agro e dos pequenos hospitais, vote Lili Cumela, 10 mil. É 11. Eu sou Hernani Polo, quem produz, trabalha e faz o Rio Grande crescer, sempre pode contar comigo na Assembleia Legislativa. Vamos seguir juntos, vote 11411, Hernani Polo, deputado estadual. É 11. Por mais liberdade para quem produz, vote Luiz Fernando Pires, 11522. É 11. Vamos renovar a política? Simone Zanella, 11888. É 11. Vila Fronteira Oeste e Grande Porto Alegre, Lisiane Becker, 11138. É 11. Sou a Simone Flores, venha comigo fazer uma nova política, 11511. É 11. Inspetor Patrício 11011, acompanhe meu trabalho nas redes sociais. É 11. Sou Joel, ex-prefeito da Igrejinha, deputado estadual, número 11.000. Romário Krug, 70555. Alex Bora, 70222. Andressa Pilar, 7007. Márcio Freitas, 70123. Vote nos deputados do União Brasil. Respeitar a vida e amar tudo o que ela representa. Desde minha juventude, assumi a missão de cuidar e proteger os animais. Tenho orgulho em dizer que fui a primeira deputada estadual gaúcha a defender essa causa. Sou Regina Becker, deputada estadual, 44560. O machismo não pode continuar sendo desculpa para que covardes ataquem as nossas mulheres e outras minorias. Todos têm direito à liberdade e igualdade. Marcelo Garcia, 44999. Vote para a deputada estadual, Patrícia Gonçalves, 44181. Gestor ambiental, Rogério Bandeira, 44890. Mais do que pedir teu voto, quero te convidar para construirmos juntos um tempo de justiça e esperança. Como deputado, quero fazer mais e melhor. Sou Cláudio Conceição, 44677. Bruna Ezerique, para deputada estadual, 44544. Para deputada estadual, vote Duda Pompermaier, 44400. Sou vereador de Rio Grande e quero ampliar minha luta contra os privilégios dos políticos e pelo rigor no uso do dinheiro público. Para deputado estadual, Júlio Lamin, 44100. Deputado estadual, Geniele Moncorvo, 442100. Para deputado estadual, pastor Jefferson Siqueira, 44023. Nossa campanha gaúcha precisa e merece eleger um deputado estadual para pelear por nós em Porto Alegre. Coronel Tiaraju, 44666. Para deputado estadual, Macega Neles, 44644. Para deputado estadual, vote numa candidata ou candidato do PDT. Pela saúde e inclusão, Júlia Solução. Vote Jussarete Vargas, 12888. Gaúchas e gaúchos, sou Pedro Iscerte, 12300. Trabalho, ética e seriedade. Agora você tem voz, 12444. Nando Gross, o teu candidato. Regis Marques do Grupo Rodeio, a voz do Rio Grande, teu deputado estadual, 12650. Enfermeira Fernanda, 12125. Eu sou Marcelo Marrata, em vote nos candidatos a deputado estadual do Novo. Laura Ferraz, 3003. Slaviero, 30054. Tiago Albrecht, 3456. Como vereador de Porto Alegre, ajudei efetivamente o governo do meu pai, o prefeito Sebastião Melo, a fazer as transformações que a cidade precisa. E queremos replicar em todo o Rio Grande os avanços que tivemos na capital. Vote Melo, 15686. Se tem Melo, tem trabalho. Em apenas um ano e meio como deputada, atuei na defesa da saúde e do transporte público. Fui contra o aumento de ICMS e de novos pedágios. Quero seguir lutando pelo desenvolvimento e pela geração de emprego para a nossa gente. Patrícia Basotti Alba, 15715. Pela democratização da cultura, Ana Aita, 15515. Para fazer com o coração e de verdade, eu sou o deputado Beto Fantinel, 15500. Paulo Vilar, 20017. E Michel Chorão, 2622. Margarete dos Bichos, vote 2789. Talim, Pacheco, 2555. Como militar nativa, sempre servia a comunidade. Como deputado, quero ampliar para todo o Estado a minha lealdade com o povo gaúcho. Vote Coronel Ribas, 22190. Pelo desenvolvimento do agro, pelo fortalecimento da propriedade privada, pela educação e saúde. Vote 22515, Pedro Agro. Nível Braz, 22100. Um policial federal na Assembleia Legislativa, em defesa do povo gaúcho. Com o onyx do governador, Bolsonaro presidente. Na luta pela igualdade. Sou Fernando Bonorino, 4882. Mudar a política e defender a vida. Rogério Ferraz, 40, 0, 50. Coração para ouvir e coragem para fazer. 40, 7, 7, 7. Fé, força e sabedoria para servir ao povo. Doutor Antônio Miller, 49, 69. Por políticas públicas que promovam a igualdade social e de gênero. Lidiane Funari, 40, 4, 62. Pela igualdade racial, melhoria na saúde. Patrícia Almeida, 40, 7, 2, 2. A gente pode fazer mais. Thais Regina, 45, 9, 45, para deputada estadual. Eu sou a mulher que fez história na Carrês. Gestão eficiente, foco em resultado e coragem para fazer o que é certo. Helen Machado, 45, 9, 9, 9. Sou Nasson Luciano e quero ser deputada estadual para cuidar de ativo. Vote 45, 610. Desemprego não é uma estatística, é uma tragédia. Não são apenas currículos, são vidas. Por mais empregos. Deputada estadual Cacadávila, 45, 3, 3, 3. A região metropolitana precisa de um deputado estadual. Vote professor Bonato, 45, 8, 8, 8. Eu sou Darlene da Tuca e conto contigo, 45, 700. Gessé Sangale, a renovação que deu certo, deputado estadual, 23, 200. Do teu lado, contra o aumento de impostos e contra privilégios políticos. Gabriel Dias, 23, 500.